Nesta ronda policial, ladrões roubam um caminhonete em malote com 14 mil reais. As investigações agora estão sob responsabilidade da Polícia Civil. O veículo abandonado já está nas mãos do proprietário. Na ocasião, policiais militares atenderam uma ocorrência, onde um indivíduo armado com um revólver roubou um assaveiro, placas DNK 9195 e um malote contendo 14 mil reais. O veículo foi abandonado no mesmo bairro, nas proximidades do crime, na cidade de Itacoalitinga, Parque das Laranjeiras 1, lá na cidade da capital do Tomate. A assaveiro foi preservada para a realização de perícia, ficando em seguida sob responsabilidade do proprietário. Ainda não há pistas concretas. O que se sabe, até o momento, é que os ladrões abandonaram o veículo roubado e fugiram em um gol de cor prata. O homem chega para trabalhar e não encontra sua Ford Ranger. A polícia foi mobilizada nesta quarta-feira, em Alaraquara, para buscar pistas e esclarecimento sobre o furto de uma caminhonete ocorrida em uma oficina mecânica no bairro do Quitandinha. O estabelecimento fica na vinda do presidente Vargas e, segundo consta, a falta foi dada quando o proprietário chegou para dar início a mais um dia de trabalho. Ele observou que alguém havia estourado o cadeado do portão. Ao adentrar na oficina, a decepção foi maior. Tinham levado a Ford Ranger placa JTZ 6949 cor branca, de acordo com o molequim de ocorrência policial. A vítima, em relato às autoridades, comentou que a chave estava no contato da caminhonete e lamentou que o local não possuía sistema de monitoramento, o que pode dificultar sensivelmente as investigações. Serviço de Inteligência da Guarda Municipal identifica autor de furto no Alto de Pinheiros. O trabalho no Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil Municipal, vinculado à Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, foi determinante na identificação do autor de um furto de celular registrado nesta terça no Jardim Altos de Pinheiros. Ao receber a ligação de um munícipe informado que havia sido vítima de um furto de um celular em frente ao Centro de Educação e Recreação Ângelo Lorenzetti, a equipe do COI iniciou o levantamento das imagens registradas pelas câmaras da unidade escolar e também de câmaras das imediações e conseguiu observar o momento em que o celular foi fundado do interior do veículo da vídeo. Após análise das características do cidadão, que efetuou o furto e cruzamento de informações, foi possível identificar esse autor e também foi levantado que o mesmo passaria até por uma consulta em um posto de atendimento médico na área central nesta quarta-feira e quem relatou isso foi o coronel João Alberto Nogueira Jr., Secretário Municipal de Cooperação de Assuntos de Segurança Pública. O importante é que esse trabalho da Guarda Municipal é de suma importância para que em Alaraquara, crimes sejam elucidados. Em Alaraquara foram instaladas 308 câmeras em 2018, através do programa Câmera Cidadã, criado em 2018. Portanto, tem 308 câmeras. Ei, psiu, fique esperto, cidadão. Esses foram os informes da Ronda Policial.